O secretário da mesa diretora da Câmara de Vereadores, Rômulo Fagion, lê os requerimentos que solicitaram a instalação de três comissões especiais de inquérito. Requerem a instauração de comissão especial de inquérito para apuração dos fatos que exejaram a propositura de ação de indenização por danos morais em face do município de Pato Branco. Em trâmite ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pato Branco, processo 0004102, 39-2023-816-0131. Requerimento comissão especial número 13 de 2023, de autoria dos vereadores, Claudemir Zanco, Eduardo Albani de la Costa, Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Ameira e Rômulo Fagion. Requerem à mesa diretora da Câmara Municipal de Pato Branco a instauração de uma comissão especial de inquérito nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, a fim de apurar os gastos realizados com o evento do Natal de 2022 no município de Pato Branco. Requerimento comissão especial número 14 de 2023, de autoria dos vereadores, Claudemir Zanco, Eduardo Albani de la Costa, Maria Cristina de Oliveira Rodrigues Ameira e Rômulo Fagion. Requerem à mesa diretora da Comarca Municipal de Pato Branco a instauração de uma comissão especial de inquérito nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, a fim de apurar comumentes autopromoções praticadas pelo atual prefeito, senhor Robson Cantu, e por agentes públicos do município de Pato Branco. Esta foi a leitura pelo vereador Rômulo dos três requerimentos pedindo as comissões especiais de inquérito. E os vereadores aprovaram as instalações, mas o regimento interno autoriza um andamento paralelo de apenas duas SEIs simultaneamente. Devem, portanto, finalizar uma SEI que está em curso, investiga questões ligadas a desvio de função de um servidor público municipal. Em relação às novas, que devem ser instaladas imediatamente, serão a SEI que vai investigar a ação proposta contra o município por dano moral, por suposto vazamento de dados de prontuários médicos de um paciente, e ficará na fila de espera a SEI que propõe a investigação dos gastos com ornamentação de Natal na cidade de Pato Branco no ano de 2022.